O Cutable Swing é um excelente exercício de geração de potências. É muito importante prestar atenção à técnica. Inicia-se o movimento com a flexão do quadril, mantendo o peso do corpo na linha dos calcanhares. Evite a retroversão do quadril e mantenha a linha escapular estabilizada. Para mais dicas como esta, siga nosso canal, se inscreva, curta os vídeos e treine de forma inteligente.